Agora, combinação de suplemento pra entrar com tudo, turbinar e te dar um resultado mais rápido e te ajudar na jornada. Porque você vai sentir na pele como vai ser difícil segurar comida, fazer atividade física todo dia. Não é fácil, não é fácil focar. O corpo começa a reclamar um pouquinho, sintomas de abstinência, de açúcar, carboidrato começam a vir. E os suplementos estão aí pra ajudar com isso. Qual que é o combo que eu vou te indicar? Pré e pós treino termogênico Exlin e o anti-inflamatório natural Exomega. Isso se você não tiver problemas com o intestino. Se você consegue ir ao banheiro todo dia, fazer número 2, seu intestino tá bom. Se você estiver com o intestino muito preso, dificuldade de ir ao banheiro, alta formação de gases, eu vou acrescentar um terceiro aí nesse combo, que é o X-Fiber. Novo suplemento que lançamos na G-Brasil Fit. Então, se você não tem problema com o intestino preso, você vai focar no termogênico pré e pós treino Exlin e no anti-inflamatório Exomega. Eu já vou falar um pouquinho mais deles. E se você tem problemas pra ir ao banheiro, você vai usar o Exlin e o Exomega e acrescentar o Ex-Fiber. Quem já quiser receber cupom de desconto pra comprar seja um, os dois ou os três desses suplementos, já comenta abaixo. Combo de suplementos. Às vezes você não vai conseguir comprar os três, mas compra um pelo menos. Ou se você puder, os dois ou os três, compra todos que o seu resultado vai ser mais rápido e melhor. Comenta aí que eu vou passar cupom de desconto pra você usar lá no nosso site, gbrasilfit.com.br. Temos também nos marketplaces. Amazon, Mercado Livre, Shopee. Às vezes você tem cupom, tem crédito lá, dá pra comprar lá também. Ou se não, se você quiser cupom, comenta abaixo. Mas mesmo que você queira nos marketplaces, comenta. Combo de suplementos que eu mando todos os links e aí você decide. Exlin. Efeitos do Exlin. Redução de cansaço, redução daquele metabolismo lento e estagnado, redução de retenção de água, leve redução da inflamação, redução de fome, compulsão, vontade de doce, vontade de carboidrato. Tudo que você vai precisar nessa fase. Porque quando você começa a comer menos, corta o carbo, você corta as calorias, o metabolismo já reduz, já dá cansaço, preguiça, mau humor, compulsão. E aí você entra com suplementação pra te ajudar. Exômega. Reduz a inflamação do corpo, reduz dores, reduz excesso de fome também. Ele também reduz colesterol, triglicérides. Você que tá com muita gordura acumulada, cheio de dor, inflamação, às vezes não consegue fazer atividade física direito. Porque tem dor no joelho, dor no tornozelo, dor nas costas, dor de cabeça. Exômega. E quando você baixa a inflamação do corpo, você emagrece mais rápido. E o Exfiber, pra quem tem problema com o intestino, ele tem psílio, quitosana, vitamina C. E picolinato de cromo. Vai reduzir fome e compulsão, tem efeito antioxidante. Vai te ajudar a ir ao banheiro. Você vai aumentar a sua ingestão de água. E você vai sentir aquela redução na barriga, inchaço, formação de gases e tudo mais. É uma suplementação bem completa. Se você usar, nem que seja Exlin e Exômega, melhor ainda se usar o Exfiber, você não precisa de mais nada pra emagrecer. Já é uma suplementação bem completa. Só o Exlin tem nove ingredientes naturais. Entre eles, coenzima Q10, cafeína, guaraná, cromo também. Você pode combinar com o cromo do Exfiber sem problema. Tem óleo de chia, óleo de linhaça. Maravilhoso. Você vai usar antes e após o exercício. O Ômega, além dos benefícios da saúde, tem também ajuda pro emagrecimento que vai reduzir a inflamação, inchaço, dores. Tem Ômega 3, vitamina D3, cúrcuma e magnésio de malato. E o Exfiber, eu já citei os ingredientes. Então quem quiser, cupom desconto, comenta abaixo, combo de suplementos. Então você vai usar essa suplementação em conjunto com atividade física e alimentação mais controlada. Você vai ver como vai ficar mais fácil, mais leve esse processo de seguir uma dieta mais restrita e fazer atividade todo dia.